E aí galerinha, bom dia a todos, pessoal do meu canal aí, os que acompanham meu canal aí, deixa eu ver se tá piscando, pior que não dá nem pra ver se tá piscando, fiz um envelopamento nela, tampou a luzinha que piscou o LED, mas é isso rapaziada, hoje estamos aqui com a CG, a CGzinha tá aí ó, e hoje estamos aqui no Pacaembu, aí eu vim aqui hoje filmar esse estádio aí municipal aí ó, do Pacaembu, Paulo Machado de Carvalho, é aqui em São Paulo mesmo, ó é bem grande aqui pessoal, tem vários lugares aqui pra estacionar, aqui onde eu tô aqui é o lugar das motos aqui, tem um pessoalzinho ali também ali, brincando com um carrinho de controle remoto né, então é isso rapaziada, fica com as imagens aí beleza? E aí E aí E aí E aí